A entrega das cestas e dos cobertores aconteceu na sede do Lions Club na tarde do último sábado, fechando assim a última etapa da Portaria Solidária, que iniciou no dia 5 de agosto com a arrecadação dos alimentos por ocasião do show com Lauana Prado no aniversário de Pontes Lacerda. Depois, muito trabalho com a preparação das cestas, até o momento da maior satisfação dos parceiros com a entrega das cestas às famílias. Ainda segundo o chefe do Departamento de Assistência Social, além das cestas, também foram destinados cobertores às famílias contempladas. Nós estamos muito felizes entregando mais de 600 cestas básicas, 12 entidades aqui conosco, mas primeiramente eu gostaria de agradecer o 2º Batalhão de Fronteiras através do Capitão Reis, ontem eles teriam que ir embora às 7 horas da manhã e ficaram até às 10 horas da manhã trazendo todas essas cestas básicas aqui. Agradecer também a vocês da imprensa que sempre nos deram esse apoio e está aí a conclusão desse trabalho agora. Agora, cada entidade já finaliza a entrega e a Secretaria de Assistência fica com parte dessa arrecadação para o trabalho social? Isso mesmo, Celso. Nós gostaríamos de agradecer também toda a equipe do Conseg, através do João também. Eles doaram a parte deles de 50 cestas básicas que já estão sendo entregues aqui e o restante das outras 50 que responde à Secretaria nós vamos distribuir ao longo do tempo. Ou seja, quem faz parte do cadastro está sendo contemplado nesta data. Isso mesmo, né? Nós falamos também que nós fizemos a compra de 200 cobertores, eles ainda não chegaram, mas nós estamos utilizando aqueles cobertores ganhados pelo Estado e a Secretaria também, ao longo do tempo, nós teremos 200 cobertores para ofertar para a população da cidade de Pontes Lacerda.